Qual é o futuro que queremos? Uma coisa é certa. O futuro depende da forma que lidamos com o presente. Do potencial dentro de cada um para inspirar, evoluir e transformar. Para construir um mundo mais sustentável, ético e inclusivo. E o nosso compromisso é ser um agente dessa transformação. É isso que chamamos de impacto positivo. Impacto positivo é mudar para preservar. Impacto positivo é investir para desenvolver. Impacto positivo é incluir para multiplicar. Impacto positivo é cuidar para superar. Impacto positivo é agir. Para proteger. Impacto positivo é para todos. Por isso, compartilhamos esse novo jeito de existir no mundo. Assumindo compromissos publicamente com um olhar transformador que é parte da nossa essência. Dos produtos que oferecemos, as causas que defendemos. Impacto positivo é do Itaú. Feito para você.